E agora a gente tá aqui nos bastidores do Ratinho e olha que eu encontrei a Pavorou! Aí eu tô maluco! A Pavorou acabou de sair daí de Araçatuba, foi visitar nossa terra. Agora eu vim visitar sua terra, também gostou de Araçatuba, como é que foi? Amei, amei. Olha, eu quero ir todo ano agora, né, Expo? E deixa eu falar uma coisa, Pavorou, que eu admiro em você, que eu admiro quando os artistas têm isso. Duas coisas, naturalidade e espontaneidade. Duas qualidades que você tem, que eu curto muito, que a gente vê no vídeo, que não é forçado, que é você mesmo, assim. É muito mais fácil. É, a voz, né, que todo mundo acha que não é minha, mas é minha mesmo. Até as pessoas falam assim, como você consegue fazer? Eu falo assim, se fosse fazer um personagem igual eu, acho que eu não conseguiria. É tão natural, que eu passo aqui no Ratinho, que é tudo no improviso, você sabe, né? Tudo na hora, as piadinhas, as convidas que eu mando pra ele da minha mãe, tudo de verdade, por isso que dá certo, né? O que significa essa casa pra você, esse acolhimento, pro todo esse teu lado profissional, essa carreira super próspera, que aqui com certeza te abraçou muito? Com certeza. Olha, eu não trocaria o SBT por outro amissor, nem que se pagasse mais, porque a gente tem que ficar num lugar que a gente se sente bem, né? E aqui o SBT é a minha segunda casa, meu segundo lar, minha segunda família, e tenho muito orgulho de trabalhar aqui, amo todo mundo. E eu sou um ano mais velha que o SBT, olha. Eu também. Você tem a mesma idade que eu, Iria? Mentira, mentira. Sou mais velhinha que o SBT. Ah, mas é linda. Amor, obrigada, mais sucesso ainda na sua vida, mais luz ainda, tá? Porque quanto mais a gente manda a luz lá pra quem tá em casa, mais a gente recebe deles, né? Parabéns. Obrigada, valeu, pessoal, SBT interior, aí eu dou valor.